É muito louco, porque hoje em dia qualquer garotada, assim, em casa, vocês lembram o que era gravar alguma coisa nos anos 70? A gente precisava assinar um contrato com uma gravadora para poder registrar um disco, fazer um disco. Não existia gravar um disco sem você ter um contrato com uma gravadora. Não existia estúdio. As gravadoras tinham grandes estúdios e era uma sorte imensa, assim. Você tinha que, porra, comemorar demais. Você conseguia um contrato com uma gravadora. Era uma coisa dificílima, porque você assinou um contrato com uma gravadora, você tinha o estúdio, você tinha o marketing, você tinha as rádios, você tinha a televisão, você tinha todo o sistema para aquilo poder, para possibilitar a sua música acontecer, chegar para as pessoas, na casa das pessoas. Eu sempre falo, quando me perguntam, eu sempre falo, gente, naquela época, gravar um disco com uma gravadora já era fazer sucesso. Já era um sucesso. Você se ter contratado com uma gravadora. Já era um grande sucesso. Tinha que comemorar, porque, assim, hoje em dia é muito louco, porque a internet, as coisas boas e ruins, a internet possibilitou para qualquer um em casa, num quartinho ali, fazer o seu disco e colocar ali na rede. E aquilo pode realmente acontecer de uma forma incrível, com milhões de visualizações, enfim, independente de sistema, de contratos, de tudo. Só que ali você está, você está ali também ao mesmo tempo, você está competindo, digamos assim, não é uma competição, mas você está ali com bilhões de pessoas, né? Então, assim, a gravadora nos anos 70 e até no início dos 80, era um negócio, assim, incrível.